É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área com mais uma promoção para você aí. Você quer fazer parte aí do meu próximo vídeo aí? Beleza? Vou estar montando um vídeo aí com o pessoal que acompanha o meu trabalho aí pela internet aí. Então, você manda um e-mail para mim emersonbrasa.gmail.com Você participando desse meu próximo vídeo aí, você já vai ganhar. Você pode ganhar, aliás, vou sortear três, vou sortear um afinador, vou sortear uma estante de partitura e também vou mandar para você aí um jogo de corda e mais duas palhetas, beleza? E se você já participar, já quiser participar logo de cara, você já vai ganhar uma apostilha. Uma não, duas apostilhas. Você participando do meu vídeo, você já vai estar ganhando duas apostilhas de graça, beleza? Só pelo fato de você já participar, você já vai ganhar duas apostilhas, beleza? Aí eu vou sortear para três pessoas o afinador, uma estante de partitura, um jogo de corda com duas palhetas, beleza galera? Se você quiser saber mais, manda um e-mail para mim emersonbrasa.gmail.com É muito fácil, é muito fácil, beleza? Vou te explicar para você lá no e-mail, você que acompanha o meu trabalho aí, compra na minha loja virtual. Mas é mais uma promoção que você vai estar concorrendo aí, beleza? Lembrando que eu tenho a promoção das minhas apostilhas, né? Você comprando uma apostilha por 30 reais, você vai concorrer a um cavaquinho. Comprando quatro apostilhas por 100 reais, você vai concorrer a dois cavaquinhos e dois banjos. Se você não for sorteado, você ainda vai ter 100 reais de desconto na compra de um banjo, cavaquinho ou violão, beleza? E a outra promoção também que eu estou fazendo é a promoção de Natal. Você vai concorrer também a este cavaquinho aqui, este cavaquinho caixa de nove emersonbrasa, beleza? Cavaquinho elétrico. Você vai estar gravando um vídeo aí, falando sobre a minha loja virtual, falar o seu nome, falar o nome da sua cidade. E você vai ter que ter uma pessoa do seu lado aí gravando junto aí, beleza? Você não pode gravar um vídeo sozinho, você vai ter que ter uma pessoa. Pode colocar um cachorro do seu lado, um papagaio aí, pode colocar seus amigos na escola, qualquer pessoa do seu lado, beleza? Isso aí você vai concorrer a um cavaquinho que eu vou estar sorteando no dia 25 de dezembro. E tem mais essa promoção nova aqui, que é para você participar do meu próximo vídeo aí, que vai concorrer a um afirador, uma estante de partitura, um jogo de corda com duas palhetas. E lembrando que você participando, você já vai estar ganhando também duas aposteiras, beleza galera? Valeu, valeu!